Olá! Tudo bem? O vídeo de hoje foi um vídeo que eu amei preparar. Está muito legal, muito rico de conteúdo. Vai ser um pouquinho longo, mas eu garanto que vai valer a pena. Então, senta aí, pega a pipoca e vamos acompanhar. Porque o vídeo de hoje vai falar sobre as tendências de outono e inverno 2017. Como é um outono e inverno que está vindo carregado de informação, de conteúdo. Então, acabou ficando um pouquinho longo. Mas eu dividi o vídeo em cinco tópicos para vocês acompanharem bem tranquilo. Não se confundir. O primeiro tópico vai ser cores. O segundo tópico, o que tem de novo. O terceiro, o que continua. O quarto tópico, sobre acessórios. E o quinto, sobre maquiagem. Ok? Eu estou aqui com uma anotaçãozinha. Então, sei lá, vai chegar aqui porque eu estou olhando aqui. Porque é muita coisa para lembrar, gente. Eu vou te falar. Esse outono e inverno está assim bombando. Então, vamos lá. Vamos começar pelo tópico de cores. Primeiro, está vindo uma nova tendência que é o retrofã. Que é uma combinação de cores pastéis. Sabe? Aquele azulzinho mais clarinho, mais bebê, verde bebê, aquele rosa bem clarinho. Essa combinação de tons pastéis se chama retrofã. Está vindo com muita força e tende a continuar para o verão. Não vai ser só no outono e inverno. Porque está chovendo. Estou com vontade. É bom chover. O caramelo com jeans, que também foi tendência no outono e inverno do ano passado. Vai vir esse ano também aí com força total. Vocês já encontram nas lojas, tá? O xadrez. Em especial, o xadrez branco e preto. Está vindo com muita força. E continua aquele xadrez bem padrãozinho, que é o vermelho com preto. Que também continua. Mas o que está vindo com muita força é o preto com branco. A gente vai ter também muito metalizado e muito holográfico. Mas é assim, muito em todas as peças. Em tudo. Tudo. Muito metálico, muito holográfico. Muito, muito, muito. Mas a cor principal vai ser o rosê. É aquele rosê, sabe aquele nude rosê? Tá? Que a última tendência foi o rosê gold e agora vai ser o rosê mesmo. Mas como vai ter essa coisa aí do metalizado, eu acredito que o rosê gold vai continuar. Agora vamos para o tópico, o que é de novo. Gente, a parte principal desse outono e inverno é o veludo. Mas é assim, o veludo em tudo. Tudo o que você imaginar vai ter veludo. Veludo na roupa, nos acessórios, no calçado, bolsa. Tudo em veludo. E principalmente aquele veludo efeito molhado, né? Que eles falam. É muito forte mesmo. É a tendência mais forte desse outono e inverno. É o veludo. Tá vindo com tudo e você também já vê pra todo canto. E tem um detalhe também que é o veludo nos detalhes. Tipo assim, um bordado, um veludo numa peça que é transparente, tá? Então assim, é veludo pra todo lado, tá? Continuando a parte de tecido, vai ter muito tecido encorpado. Principalmente em casacos, ok? Também vai ser muito tendência estampas florais grandes, gole em laço aqui na blusa, no vestido. Que é aquele look mais romântico, né? É muito bordado e pedraria, tá? E bordado em pedraria também. E babado. Tipo assim, babado também tá fortíssimo. Os vídeos que eu assisti de Fashion Week, das fashionistaszinhas. Gente, é muito babado. É babado na manga, babado na gola, babado no vestido, babado pra todo lado. Tudo é babado. Ombro de fora. O que antes tava se usando muito agora, que era a ciganinha, né? Que era o ombro a ombro, totalmente fora. Agora vai se usar muito o ombro de fora assimétrico. Que é tipo aquele corte que é um ombro só de fora, entendeu? Aquela coisa, os cortes mais assimétricos mostrando o ombro. Já fui tendência há um tempinho atrás, não me lembro agora o ano exato. Mas também tá voltando com muita força. São os cardigans longos. Mas ele na versão longa. O que pra quem é baixinha ou não tem a cintura muito marcada é maravilhoso. Porque ele é longa demais, sim. Dá um efeito muito bom, muito maravilhoso. Também tá vendo muito forte agora é o couro e o vinil. Tanto em calça, quanto saia, até mesmo legging também com esse efeito, tá? Acho que vocês vão encontrar muita peça nesse tecido. E pra finalizar esse tópico, a calça cropped. Sim, calça cropped. O que é calça cropped? São tipo todos os modelos, flare, boyfriends, skinny, reta. Todos os modelos de calça. Porém, o corte dela na perna é mais... É bem mais curtinho. Entendeu? Por isso o cropped, né? Então, é a calça cropped. Com a perna bem mais curtinha. E se você acha que... Ai, eu sou baixinha, não posso usar. Você se engana, tá? Porque isso ajuda muito aquele visual de alongar, tá? Quanto mais pele de fora, mais alonga. E vamos agora pro tópico o que continua. O que continua? O slip dress, que é aquele vestido, o efeito camisola. Ele também tem blusinhas, assim, nesse estilo. Continua também muito forte. O colete longo, que já foi tendência muito forte, continua, tá? É o mesmo caso do cardigan. Pra quem não tem uma cintura muito marcada, ou pra quem é mais cheinha, pra quem é baixinha, nossa, ele é maravilhoso. Porque ele alonga, ele deixa a silhueta bonita, ele... É perfeito, muito bom. Ele é bom porque, tipo assim, ele vai bem pra todo mundo, entendeu? Todo mundo pode usar ele. Então, ele cai bem com tudo. Aliás, né? A gente pode usar o que a gente quiser, né, gente? Cada um usa o que se sente feliz, o que gosta, e tal. A gente só fala, assim, o que, né? Vai bombar aí nas lojas, vai ter pra vender pra tudo que é canto. Mas cada um usa o que gosta, o que quer. O que continua, que todo inverno tem muito forte, é o blazer. Não só no inverno, né? Pra quem trabalha de social, usa o ano inteiro. Eu mesmo sou uma, uso o ano todo. Mas, em especial, o blazer longo, tá? Aquele blazer mais comprido. Não aquele blazer mais curtinho, mas o blazer mais... Vocês viram? Tudo, tudo comprido. Tá? E vindo com bastante força, com exceção da calça, né? Que a calça agora tá mais curta. Mas o blazer, cardigan, o colete, tudo mais comprido. Ah, gente, eu esqueci de falar uma coisa. Pra vestidos de festa, tá vindo uma tendência fortíssima. Que é o vestido na frente, um pouquinho mais curto. Mostrando a sandália. Ou seja, vai vir sapatos aí, babadeiros, pra poder, né? Ficar a amostra. Porque isso aí é uma tendência, assim, fortíssima. Até quem acompanhou o Oscar viu bastante vestidos assim, tá? Então vai ser, na frente, o vestido um pouco mais curto. Mas não é curtíssimo, é um pouco mais curto. Mesmo pra mostrar o sapato, tá? A sandália. Bom, quarto tópico. Acessórios. Gente, esse tópico tá sendo tão bonitinho, tão lindo. Eu adorei. O que tá vindo com uma tendência muito forte são as bolsas. Tanto saco, sabe? Aquela bolsa mais grandona e mais simplona. Eu adoro esse modelo, principalmente pra trabalhar. Porque daí cabe tudo ali dentro. Tá com tudo dentro e cabe. E também tá vindo a bolsa em miniatura. Ou seja, é 8,80, né? Ou é a bolsa saco, que é grande. Ou então é a bolsa miniatura, que é bem pequenininha. O que continua como tendência, mas vai ser, tipo, inovado, vai ser as Shuckers. Acho que Shuckers que fala. Eu não sei falar desse traço direitão. Um, eu não consigo usar. Eu não consigo me adaptar a essa moda, a essa tendência. Como eu falei, né? Cada um usa o que quer, o que gosta, o que se sente bem. Eu não consigo usar Shuckers. Não consegui me adaptar a essa moda. Me incomoda. Eu acho que deixa o meu gosto mais de gordo. Enfim, eu não gosto. Mas a gente via muito a Shuckers em tecidinhos, em veludo, né? É, assim, ela mais, como eu vou dizer, mais em tecido mesmo, mais neutrazinha. E ela agora vai vir muito metalizada. Então, vai continuar essa tendência da Shuckers, só que, porém, ela vai vir mais metalizada, tá? É, sapatilha bailarina. Na verdade, essa questão de bailarina tá vindo, assim, com uma força já faz tempo, né? Tá? A gente tá começando a introduzir coisas do mundo do balé na nossa moda do dia a dia. Então, a sapatilha bailarina tá vindo, assim, com muita força. Eu já vi da Arezzo, eu já vi... qual outra? A da Melissa. Tudo, assim, realmente aquela coisa bailarina com fitinha pra poder você dar laço, tá? Tá vindo, assim, muito forte mesmo essa coisa do balé na moda. Assim, a parte mais forte mesmo tá sendo os sapatos. Como eu falei, a moda na parte de baixo tá encurtecendo. Então, tão valorizando mais os sapatos, sabe? Então, sapatos, assim, maravilhosos pra poder mostrar realmente na calça crópede, nos vestidos mais curtos, tá? Porque tá realmente essa questão do pé aparecer na coisa, assim, entendeu? Então, continuando, nessa parte de acessórios que eu, como eu falei, tá mais falando de sapato. Temos a bota branca, que já foi uma tendênciazinha na primavera, verão. Ela vai vir agora fortíssima, tipo, fortíssima mesmo. Tá muito em alta a bota branca. E a flat smooly. Acho que é assim que fala, flat smooly. O que é flat smooly? Nada mais é do que um sapato que atrás é aberto, entendeu? É tipo como se fosse uma rasteirinha, só que ela é fechadinha na frente. É como se fosse, tipo, um sapatinho, uma sapatilha na frente e atrás ela é aberta. Eu vou botar uma focozinha aí pra vocês verem o que que é esse treco. Isso aí, gente, tá vindo muito forte, tipo, pra todo lado você tá vendo, tá? E principalmente cores metálicas. Como eu falei, o metálico tá também bombando aí, então, principalmente em cores metálicas. Vamos para o quinto e último tópico, que é o tópico maquiagem. A maquiagem agora vai ser muito mais clean. Por quê? Esse outono e inverno, como eu falei, tá vindo com peças, assim, bombásticas, entendeu? Só coisa, assim, muito pesada, muita informação na roupa, no sapato, no acessório. Então, por consequência disso tudo, como tá vindo muita tendência forte na moda, a maquiagem vai ficar mais clean, mais leve, tá? É muito menos marcado. Principalmente sobrancelha, que agora tava super na moda, né? Sobrancelha bem marcada. Então, sobrancelha, tipo, muito menos marcada, muito natural. Mas tá puxando bem pra essa coisa bem clean, bem natural mesmo. E vai ser a questão do mais iluminador do que contorno. Falar nisso, gente, eu bem esqueci de passar iluminador pra gravar. Tudo bom, Andressa, para, mas esqueci. Enfim, é muito mais iluminador do que contorno, tá? E temos aí o retorno do blush. Porque acabou que, assim, o blush não tava sendo a parte principal da maquiagem mais, né? A gente contornava e iluminava e um blushzinho só pra dar um tapinho, assim, uma coisa de saúde. E o blush agora vai vir com mais força. Como vai diminuir o contorno, né? O contorno vai ficar bem mais clarinho, bem mais clean. Então, um blush pra dar aquele ar de saúde, ressaltar a bochequinha. Com um iluminadorzão bem bapho, porque o iluminador vai continuar indo e vai, tipo, aumentar mais mesmo. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Anota aí tudo direitinho, preste bastante atenção, que isso aí vai vir, assim, com força total, tá? Eu pesquisei muito, eu preparei isso aqui com muito carinho pra vocês, ok? Gente, antes, não esqueça de deixar like no vídeo, tá? De se inscrever no canal, ok? E compartilha, gente. Compartilha, compartilha. Vamos divulgar isso aí, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.